Já em Franca, o trânsito foi motivo de discussão e agressão. Dois casais teriam se desentendido na Avenida Chico Júlio e partiram para a briga. Socos e empurrões foram registrados num vídeo feito por uma testemunha. O tráfego chegou a ficar lento no local, mas o motivo da confusão ainda não foi esclarecido.